Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma sopa de batata com frango deliciosa, gente! Mais uma receitinha para vocês aqui, simples, fácil e deliciosa. Agora, sem mais delongas, bora lá para o vídeo! A primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar as batatas. Então, eu tenho aqui uma panela com água e vou colocar um pouquinho de sal e botar as batatas para cozinhar. Para essa receita, você vai precisar de 5 batatas médias ou 4 batatas grandes, descascadas e cortadas. Cozinhe as batatas até que elas fiquem bem molinhas, mais ou menos 20 minutos. Escoe a batata e reserve. Agora, em um liquidificador, você vai colocar 500 ml de caldo de galinha. Se você não tiver, for muito difícil para você conseguir o caldo de galinha, você pode colocar água mesmo, tá? E aí, você vai colocar as batatas cozidas e vai bater até que fique bem lisinho, bem homogêneo. Gente, esse caldo de galinha que eu usei, ele é bem temperadinho, ele é bem salgadinho, bem temperadinho. Então, por isso que eu não vou botar tanto tempero lá na frente. Se você está utilizando água nessa parte aqui, então eu sugiro que você coloque um pouquinho mais de tempero lá na frente. Agora, em uma panela grande, você vai colocar uma colher de sopa de manteiga e um pouquinho de azeite de oliva, apenas para não queimar a manteiga, e você vai refogar meia unidade de cebola. Assim que a cebola estiver bem refogadinha, translúcida, você vai juntar uma unidade de peito de frango grande e desfiado. Gente, o frango que eu estou utilizando é o frango do recheio da coxinha que eu fiz para vocês aqui. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no link aqui em cima. Então, esse frango, ele já está bem temperadinho com alho, cebola, tomate, cheiro verde. Então, ele está bem temperadinho. Caso você queira um franguinho igual a esse aí, basta você fritar a cebola, aí você coloca um pouquinho de alho, aí você coloca o franguinho, coloca um tomatinho, coloca um pouquinho de páprica defumada, e por final, você joga um cheirinho verde e vai ficar igual o meu. Agora, você vai pegar aquele purê que estava dentro do liquidificador, transferir para essa panela, juntar duas colheres bem generosas de molho de tomate, e você vai misturar tudo isso até que fique bem homogêneo. Gente, infelizmente, a câmera não gravou a parte que eu falei, que eu achei que esse creme ficou muito denso. Então, eu vou adicionar 250 ml de caldo de galinha e vou misturar bem aqui para ver a textura. Agora sim, gente, essa é a textura do nosso creme de batata com frango. Então, nesse momento, é o momento de você experimentar o sal. Como eu falei, o meu franguinho já estava salgado, o meu caldo de carne já era salgado. Então, eu vou experimentar aqui para verificar, mas acredito que falte só um pouquinho de sal. Precisei corrigir um pouquinho do sal, mas bem pouquinho mesmo. Aí, vou misturar novamente. E para finalizar essa sopa, eu vou acrescentar 225 ml, que é uma latinha pequena, né, de creme de leite. Misturou tudo, deixou bem homogêneo, e está pronta a sua sopa de batata com frango desfiado deliciosa. Olha que perfeição, gente! Agora, se você gostou dessa receita, deixa seu like para mim. Ele é super importante aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, já aperta no botãozinho vermelho e já se inscreve aqui no canal. Comenta se gostou dessa receita, se não gostou, se quer que eu faça outra receita. Deixa seu comentário aqui, que eu vou amar interagir com vocês. E também compartilha nas redes sociais com a família e com os amigos. Fala sério, essa sopa tá ou não tá uma delícia? Mais uma receitinha aqui para vocês, simples, fácil e deliciosa, como qualquer outra receita aqui no meu canal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com essa receitinha deliciosa. Muito obrigada por sua companhia, e eu espero vocês no próximo vídeo. Bye!